Música Uma escola fundada pela família Quixaveira, somos eu, minha irmã e minha mãe. Então, trabalhamos juntos e prezamos muito por essa vivência de valores em todos os âmbitos, em todos os momentos, em todos os projetos. Durante o ano, nós procuramos desenvolver os valores para que a gente possa de forma consciente e de forma também lúdica, significativa e pedagógica, contribuir com a formação dos nossos alunos, não só de forma didática, mas também de forma que para a vida eles possam levar isso, esse conhecimento. Que eles não sejam apenas alunos que passaram por nós, mas que sejam cidadãos que realmente façam a diferença lá fora, que possam realmente atuar no campo de trabalho deles de forma diferenciada. Então, nós procuramos isso, uma excelência em tudo que a gente faz, mas vivendo muito esses valores todos os dias. Este mês, estamos vivenciando o projeto Vivendo Valores, através de músicas, encenações, contações de histórias, promovendo assim uma aprendizagem significativa que alcance os nossos pequenos. Estamos trabalhando alguns dos valores, como respeito, amor, tolerância, honestidade, justiça com nossos alunos. E está tendo um resultado muito positivo. Algumas situações de intolerância, de agressividade, estão sendo sangradas no decorrer do projeto. Desrespeitar, a gente não pode controlar. Desrespeito, a gente pode controlar ou não, é isso? Não, não, não. Pensa direitinho. Respeitar ou desrespeitar alguém, está no nosso controle ou está fora? Nosso controle. Está no nosso controle. Então, nós escolhemos essa temática porque nós pensávamos em propiciar às nossas crianças momentos de reflexões e de troca de experiências. Ajudando, ou melhor, contribuindo com essa formação cidadã e dando a elas ferramentas para que elas possam utilizar em seu cotidiano. Ajudando a ter um dia a dia mais harmônico, mais sinérgico entre eles. Você primeiro tem que compreender o que a pessoa tem a falar, depois você vai falar. E isso tem muito a ver com o respeito, porque você está respeitando a pessoa e depois você vai falar e ela vai respeitar. Nós temos aprendido muito mais do que português, matemática, geografia e história. Nós temos aprendido a ser fora da sala. Nós temos aprendido a ser autodidata, a fazer grupo de estudo, a vir estudar fora da sala. Procuro na minha casa, mostrar os valores e tenho a ajuda da escola também, que completa esse nosso feedback. Casa, família e escola. 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 Obrigado.